Oi gente, hoje hoje vou fazer igual tuk-tuk na parcinha, ó olha, tuk-tuk ó o garretadinho é tua é a melhor e aí gente, vamos jogar vamos jogar vamos jogar em show bucho, gente vamos comer quando nós está com saúde, quando nós estiver doente a primeira coisa que a gente tem é comida e é isso aí arroz macarrão franguinho franguinho frito, viu e osso fino e frango frito alface e tem uma bistequinha fritinha aqui eita, que foi demais humm nossa, que é só pra frente humm 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 entende que eu vou comer de gato humm 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 pano frito também muito bom humm 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 Hum! 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 Agradecer a Deus, gente. Nunca falta o nosso alimento na nossa mesa. Nem na minha, nem da ninguém. Não depende de qualquer alimento. Certo? Hum! Tem gente que se critica comendo a minha comida. Hum! Eu não tenho certeza de todos os dias. É mesmo. Isto é que eu acho que é que eu. O meu coração é que é a fiação. Hum! 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 Muito bom! Hum! Hum! Obrigado! Cochinha de frango. Olha, gente, que deu lista. Aqui, coxinha de frango mesmo. É, frita. É, frita. Boa demais, gente. Muito bom. Bonita. Hum! Gente, meu tripé está péssimo, viu? Ó! Que delícia de comida até hoje, gente. Olha! Esse macarrão eu fiz hoje, viu? Ó! Hum! 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 Eita! Que gostoso! Eu saí, gente. Cheguei na estante. É! Eu fui fazer compra. Pegaram os outros. Num títio mesmo. Não fui. Aí, ó. Fui resolver um negócio. do que eu fiz novo. Hum! É um pecado, não. Hum! Feijão, arroz. É! E umas coisinhas que estão faltando. A bestecas frita é bobeira Nossa, bom demais Hum, 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 que mentira Hum, hum, esse franco frito está gostoso ali O franco frito, né mãe? É, é Porque tudo que é frito é gostoso, gente, ó Hum, de gosto de gerença mesmo Verdadeiro de gerença Hum, hum, é bom não, mãe? O chá é bom Mas não pode comer tudo Eita, sei lá Não pode comer, pode comer Hum Só que os olhos de cebola não banho, que a gente mata não Sim Hum, hum 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 Gente, eu gosto de alface, viu? É de meio, não é de meio a base? Muito bem Muito bem Hum 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 Vamos lá. 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 eu vou deixar aqui pra cá, pra ajuda ajuda? ajuda 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 muita ajuda adicção hum 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 ah hum hum é não é é É, né? É, né? É, né? É, né? Então fica pra juntar porque eu como bem mesmo. Comida boa, né? É. Comida suculenta. Hum! Ai, gente. Hum! 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 Eu estava com fome. Fui. Acho de fome. E eu e você? Aquele fome. E você? Você vai comer milho de canjica? Eu comi um pedaço de canjica só você. Deixa eu comer muito para almoçar. É. Milho de canjica. Um pedaço de milho. Um pedaço de milho de canjica. Um pedaço de milho de canjica. Cadê a piscada de um? Hummm. Quando ele está de bom humor. Já nem ninguém vai dar para dar. Quando ele está péssimo. Hummm. Hummm. Mas é o dia da pessoa. É o dia também que eu gravo vídeo. Porque eu tenho que gravar mesmo. Para não ficar sem gravar. Mas tem dia que eu não estou a fim de gravar vídeo não. Ah, sim. Tem que gravar gente. Porque vocês também gostam dos nossos vídeos. Não é? E aí. Tem que gravar, né? Eita, gente. Cabelha com vida. Tem que buscar. Porque nem joga aquele. Não é todo dia que a pessoa está bom. Com um bom humor. Para estar com coisa. Eu já disse. Ele já conseguiu fazer gravar vídeo. Não grava não, mami. É. Olha isso. Não esqueça. Não é. Eita. Para não ficar de mau humor, né? Uhum. Para as pessoas vêm atacar. Essas coisas fofas. É. Como se eles criassem o joão. Uma coisa que se compra de joão. Desde pequeno. Hum. Eu vou atacar eu. O feio aqui também. O feio do safado. Caralho velho, menino. Caralho velho. Caralho velho. Caralho velho. Caralho velho. Caralho velho. Caralho velho. É. Não é que vem me atacar aqui. Não é. O homem vem fazer o que aqui. Assistir a gente comendo aqui. Tem sim. Tem homem aí que me assiste. Mas eu não ia atacar assim. Fazer fake. O homem não vai fazer fake para atacar a pessoa. É. Vai chá, viu? Hum. Tá bom? Beba primeiro e depois eu bebo. Não tem mais nada de estar sendo água. Pimenta mesmo. Pigo mesmo. Eu mesmo. Tchau. Gente, tchau. Fica com Deus. Tchau. Agora eu vou descansar. Eu tô cansada, viu? Tchau. Eu também vou descansar. Vou sair no sofá. Tá no sofá. Tira pra jogar, né mãe? Tchau. Tchau.